Mestre, explica-nos a parábola do semeador, aquele que ouve a minha palavra e não a compreende. É como a semente que caiu à beira do caminho, então vem o inimigo e rouba o que foi semeado no coração dele. Mas a semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a minha palavra e a compreende e produz muitos frutos. Jesus explicava suas parábolas aos seus discípulos. A Associação do Senhor Jesus apresenta uma nova ferramenta para a evangelização. Cursos gratuitos com belos ensinamentos. A Bíblia, o catecismo, formação cristã e muitos outros. Visite o site www.eadseculo21.org.br e alimente-se de sabedoria. Plante essa ideia. Seja um canteiro de Deus, um canteiro de Jesus. E vamos produzir muitos frutos. Muitos frutos!